E aí meus amigos, Alexandre Labs trazendo pra vocês mais um vídeo de Elder Ring Assim como eu trouxe recentemente um vídeo mostrando uma área secreta lá do Castelo Tempesvel Hoje eu vou estar mostrando pra vocês duas áreas secretas aqui da Academia de Raya Lucaria, ok? Mostrando inclusive como pegar alguns itens que são muito bons aí pra você que está fazendo build de mago, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrando esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elder Ring Juntamente também com a nossa playlist do Detonado, eu vou deixar as duas aí na descrição Dê uma olhada pra vocês conferirem os demais vídeos que já saíram Se você puder me dar uma moral, segue lá Alexandre Labs no Instagram E eu faço lives na Twitch, é só seguir LapsTV, beleza? Dados e recados então meus amigos, bora pro vídeo! É o seguinte Você vai ter que ter entrado já aqui em Raya Lucaria, né? Muito provavelmente se você já está vendo esse vídeo, você já conseguiu entrar Se não conseguiu, a chave de pedrilhante, ela fica bem aqui, ó Bem nesse local, se eu não me engano o dragão fica aqui também, você pode vencer o dragão Aí pega a chave de pedrilhante e você consegue adentrar Então aí você vai explorar aqui, inclusive eu tenho um outro vídeo aqui no canal mostrando uma outra área secreta Que você vai pegar um, no caso, um talismã, né? Que dá imunidade a dano de queda, tá? Dá uma olhada e aqui nessa região também de Raya Lucaria Aí beleza, explorou aqui dentro, você vai chegar na sala de aula da escola Certo? E é aqui que está um dos locais que provavelmente você pode passar batido Matei aqui esse cara Então, estamos aqui, né? Novamente, sala de aula da escola Subimos aqui, aqui tem esse inimigo Vem aqui para a esquerda Aí aqui tem essa sala que tem um baúzinho E tem vários locais, tá vendo? E aí é onde muita gente não desconfia dessas portas e locais secretos, ó Quando você encosta, eis que surge a passagem secreta Então essa é a primeira passagem secreta A gente vem passando aqui pelo cantinho Vem seguindo Tem lírio, trina Continua subindo Ali a gente vê o elevador, ó E aqui a gente pega a coroa de perilhante de olivinos, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês Basicamente a coroa de perilhante de olivinos Ele aumenta a inteligência em detrimento dos pontos de vida, tá? Então ele vai te dar um boostzinho ali de inteligência E vai reduzir um pouquinho a sua barra de vida Se você quiser aumentar o seu poder mágico Tá aqui uma boa opção, tá? Então esse é o primeiro item Essa é a primeira área secreta Agora eu vou mostrar a segunda Ainda aqui na sala de aula da escola de Raya Lucária Eu já matei os inimigos aqui Para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas quando você chegar aqui Você vai se deparar com um monte de maguinhos Aí tem que ir matando um por vez Com calma Já estão todos aí derrotados Aí você vai subir Ok? Aqui tem esse quadro Da Renala E aí o mesmo esquema, né? Muita gente vai acabar passando despercebido Tem uma porta secreta aqui Aí vamos seguindo Aqui, ó A gente pega uma magia Magia cometa Aqui tem uma chave de espada de pedra E aqui tem uma escada para a gente subir um pouco mais A gente continua a exploração Aqui tem um quadro E olha Dá para pular aqui do outro lado Cai aqui Vem seguindo Cai dentro desse buraco E tchanam Chegamos em outra área Secreta E aqui você vai pegar, ó Um talismã muito bom Se você está fazendo Uma build Baseada em magia, tá? Mostrar ali Deixa eu só matar esses bondes chatos aqui Tá, hein? A gente pegou aqui basicamente Esse talismã da escola da pedra Ele aumenta o poder dos feitiços, ok? Basicamente é isso Um talismã retratando uma escola de magos de pedra O pesadelo da academia Aumenta a potência das feitiçarias Se eu não me engano ele vai aumentar entre 4% e 5% Algo assim já vai te ajudar aí, né? Nesse início de jogo Visto que aqui é a academia de Rai Alucária Digamos assim, é quase início do jogo ainda, né? É a primeira região aí que você vai acabar visitando Logo depois da região de Lingrave, ok? Outro local, meus amigos É aqui na caverna de cristal da academia, ok? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui vocês vão precisar usar a chave de pedra pra entrar E aí, a gente vai fazer um caminho aqui, correndo Aqui tem muito mago, né? Tudo aqui Nessa região da academia Tudo nessa região da academia É cheio de maguinho chato, né? Então vamos Vamos correr bastante aqui Tentar evitar eles Na medida do possível Corre aqui pro lado Pronto, conseguiu E aqui, ó Aqui tem um mago chato Ali na frente Só que aqui, ó Vai ter uma passagem secreta Bateu Aí você revela a passagem secreta E aqui, ó, meus amigos Vai ter um cajado Pra você Fazer aí É... Utilizar, né? As magias baseadas em cristal Ok? Então tá aí a localização Certinha pra vocês Mais uma área secreta Que provavelmente a maioria vai passar batido E não vai ver a primeira vez que estiver explorando esse local Beleza? Tá aqui o nosso cajado O cajado de cristal Basicamente ele tem escala inteligência B Ok? Força D E efeitos passivos ali Fortalece a feitiçaria cristalina Basicamente Ele não tem nenhuma habilidade Essa arma não possui nenhuma habilidade Se a arma na outra mão possuir uma habilidade Ela será usada Basicamente é isso Então, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se esse vídeo te ajudou Não esquece de deixar aí a sua avaliação E um comentário Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas Dá uma olhadinha na nossa playlist de Elden Ring Que eu vou deixar aí na descrição Então é isso Sua Senolf Convite pra se inscrever E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! E ativa o sininho 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 Obrigado.